Amor que vive, amor que ama, amor que age Não temos o que fazer. Tá trancada. Eu não acredito que a gente passou a noite toda procurando algum sinal do Damião ou da minha tia e nada. A gente não encontra nada, Gael, nada. Onde poderíamos estar? Por aqui? Comecem a cavar. Rápido, senhores. O que está acontecendo? Por que vocês têm que cavar aqui? Ontem à noite recebemos uma denúncia de que há uma pessoa enterrada aqui. O quê? O Damião. O Damião Arango está desaparecido desde ontem. O corpo que está enterrado aqui, pelo que parece, é de uma mulher. E foi descoberto há vários dias pelo Horácio Ramírez. Horácio Ramírez? Mas não era ele que estava desaparecido? Pois é. Ontem à noite ele se entregou para as autoridades. O corpo que está enterrado aí pode ser o da minha mãe. Pode ser o da minha mãe. Vamos. Ele enterrou ela viva. Ela estava viva. Esse tipo de monstro faz uma coisa assim. Aquele desgraçado também matou minha mãe. Eu sei que tudo isso é horrível, Gael. É sério, eu nem sei o que dizer para você. Não importa quem ela foi, Elisa. Ninguém merece uma morte assim. Ninguém merece uma morte assim. Lamentamos muito a sua vida. A bolsa da senhora Navarro estava enterrada junto com o corpo. E encontramos duas passagens de avião de muitos anos. Uma em nome de Rogério Arango e outra em nome de Carmen Dover. Isso significa alguma coisa para vocês? Foi isso. Foi isso que a dona Ingrid descobriu, Gael. E o Ramiro guardou durante anos esse segredo da minha tia. E com isso ela podia comprovar que a minha mãe nunca foi culpada. Amor que vive, amor que ama, amor que age.